Música 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 para apertar isso e esta de não queria furar pronto, vazou não entrei-te, mas não te interessa cá vou ver tudo bem e não me engano descança, está tudo deslocado ando lá, vai ali acima ando lá nos pães, põe não só o OK no carro se não os gays vêem não tem ideia para que eles estão fora de físico e vê-se o que são eles? o que que é que estão no carro? o que é que é esse? o que que é que assim? acima não está não, 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 não não é que num negócio devem ser você o que é que é isso aí? o que é que isso aí? o que vai nos ajudar a ficar do que ponto? o que é isso aí? Aguenta, 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 aguenta Pega aqui, pede aqui Vamos A gente fez asas a pé Basta-me aqui uma porca Não tem uma asa Não tem um asa Queres quantas? Eu Joel Vai baixando devagar Não é preciso de baixar ou nada? Aperta, é sempre segura Aperta aí Acha-se, já está a trabalhar? Pode seguir, no final vou ter que ir Muita calma Baixa, baixa Baixa, baixa Olha os capacetes Olha os capacetes Pode ir embora, bota-se aqui Quero deixar ficar aqui Bota-se e vai para o sítio 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 Equipe Bora Vai para o sítio Agora tem que ir para o sítio Chave, cruzeiro Estamos a partir dessa merda Aleluia Obrigado a todos Estou até aqui A gente já se encontra em ponto No avião Obrigado Obrigado Pessoal, tem dois porcos Cuidado Poxa, a pena está lá Ei! Patrão, quando ficou carvado Alguém um bocadinho Senão ficou na baralha Não vai Está bem Está bem Mas é muita calma Porque só tem duas e duas Manda a foda-nos sim Não vai Continuação, boa prova para vocês Olha, é a melhor corrida que me damos até hoje Está a ver? Não, não, não se queixo de nós É uma boa prova Oh, aqui está, já a pista está a ver Desfrutem já ali da água Mais esquerda, afunda Afunda, afunda ali na água Vá Corta a corrente Vê lá Corta a corrente Desliguei, desliguei Tá Vai, a gente empurra Contacte ainda as chaves Tira fora dentro Calma Eu sei que é muito alta É um parque Isto é tipo WRC Mas calma Como é que está o gajo? Mas apresenta a luz aí dentro? Não Então não apresenta, calma Vamos ver Daqui 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 Opa Amanhã Fecha aí Onde? Desculpa lá Não, pior É melhor É melhor Ó meus amigos Saiam fora do carro Não mandem fazer o carro Não, tem que chegar o fim Para a família É assim Tá Um Contem filho Conseguimos! Finalmente não conseguiram chegar, olha toda a partida. Já tiveram três furos, já perderam-se com a roda. Ah, mas ainda conseguiram chegar. E já vai dar alguém? E aí, pita, não? Não, olha o outro, pita. Olha, se eu derrubo aí com a roda. Três horas, até o potecato. Vai, pronto! Vamos lá!